A família Canton, de Arvorezinha, não é artista apenas na hora de produzir alimentos. São cantores, escritores, arquitetos, fotógrafos e até curadores de museu, que trabalham para preservar a história e a tradição, não apenas da sua família, mas de toda a comunidade que vivem. Elaborada em caráter documental, essa reportagem foi dividida em duas partes e conta um pouco dessa bonita história. Nós somos em dez, no caso, seis homens e quatro mulheres. O Oscar, o Osmar, o Oswaldo, a Alzira, o Rivaldo, a Marinês, que não está aqui, a Clarice, o Tomar, eu mesmo, né? E a Marli. Não sei o que dá na cabeça destes pobres homens Deixam a fartura do campo na cidade passar fome Deixam o ar dos mais puros para um ar poluído, fumaciado Deixando de ser patrão para viver de empregado Deixando de ser patrão para viver de empregado A família Cantão é uma família de pessoas maravilhosas. É realmente uma família surpreendente. É uma família numerosa, mas com todos os seus componentes, trazendo características muito especiais. A gente pode dizer com certeza que são artistas e caminham pelas diversas faces da arte. Na verdade, o avô, para o lado da mãe, era músico. Era um dos grandes músicos na época dele. E, por exemplo, eu não tive professor nenhum, aprendi pelo ouvido. E tenho três sobrinhos, que dois tocam um gata e outro violão também. Não sei se é da mesma veia que veio do avô, sei lá. E os irmãos gostam também de escrever. E a mãe, principalmente, gostava muito de ler. O pai também, mas a mãe mais. Quando tu trazia um jornal, uma revista de fora, um livro mesmo, novo, era a primeira que queria ler. Sempre, né? Tinha aquela vontade de, quase com 90 anos, ela estava lendo ainda. Então, é uma coisa que tu já traz de berço, acho, sei lá. Porque aqui era uma região de bastante pedra. E daí, para tirar as pedras da lavoura, eu pensei em amontoar essas pedras. E depois, daí fui começando a casa. Assim, espontâneo também, não usei pluma ou nada. É uma casa de taipa, na verdade. Pedra de taipa. Não foi usado cimento ou nada, tudo natural. E já teve bastante pessoas que veio visitar, até de outros estados. Até de Palmito, Santa Catarina, já teve gente olhando aqui. Eu vim a trabalhar umas duas horas por dia, porque é um serviço cansativo lidar com pedra. É pesado. Daí dava uma caminhada, trabalhava um pouco, ia para casa, voltava no outro dia, quando dava. É um trabalho espontâneo mesmo. Trabalho que não é qualquer um que faz, é um trabalho de arquitetura, na verdade, isso aqui. É uma coisa que, quando tu começa, tem que ir ao fim. Eu sou assim, persistente. Dá para ver os detalhes aqui, que foi feito espontaneamente também, tudo em curva. Não é uma parede, ela é nivelada de pé, mas assim, ela foi feita em curva. E daí eu fui fechando a frente lá, para chegar só a porta. E aqui deixei uma janela, e eu convido os senhores para entrar no rancho agora. E aqui dá para acender o fogo, daí. Para preparar o almoço depois mais. Dá para ver que as pedras já estão criando esse limbo aqui, ó. Essas pedras já estão há anos aqui. Essas partes brancas aqui, ó. Ali uns banquinhos para o pessoal sentar, né? E espero que isso aqui há 100 anos esteja ainda aqui, né? Daí para mais, porque já faz mais de 30 e não mexeu com todo o temporário que deu. Toquei meu flete na estrada Pois saí de madrugada e segui a direção Para sorver um chimarrão da mais pura qualidade Com gente de hospitalidade que mora no coração Todo poeta, todo pajador, ele carece de pureza Para compor um poema, para pajar E busca essa pureza, essa qualidade, essa essência Nas formas diversas que tem pela querência A família Cantão representa muito bem esse tipo de substantivo Essa qualidade, essa essência Porque eles são aquilo que tematizamos Em poemas, em versos, em canções, em pajar Eles nasceram dentro do regionalismo Dessa cultura terrúnia do Rio Grande Cresceram dentro disso e vivem isso Tô virado em pena e bico Por causa do chinaredo É como meu pai dizia Que o amor não é brinquedo Toda noite eu saio e pego Levo uma para os pelego Toda noite eu saio e pego Levo uma para os pelego Felicidade eu acho que é um momento passageiro Não é tudo Tem dias que tu tem algum problema Tem outros dias Mas em termos assim da tua pergunta Em termos de morar aqui Estar no interior Eu acho que é uma opção também Porque na verdade Nós todo dia tem convite Para tu estar trabalhando na capital Ou em outros estados Até vieram me convidar Na verdade nós aqui Tivemos a oportunidade de ter estudo também Além de estar no interior Podia estar trabalhando em um banco Em uma indústria Em alguma coisa Mas não seria a mesma coisa Tu estar no interior Tu ter aquela tranquilidade Muitas vezes tu quer tirar uma meia hora Um dia não quer também Tirar para ir pescar Ou para receber uns amigos Fazer uma música Uma coisa assim Tu pode fazer aqui E muitas vezes se fosse empregado Tu depende do patrão E quando antes tempo De eu me adentrar aqui Como um amigo Que é mais que amigo Um amigo e irmão Se eu via falar dos cantons Que tinha uma indústria de erva Uma ervateira cantom Que preservavam a natureza Que tinham todas essas essências E a curiosidade se despertava Mas vivendo tudo isso Em loco Participando Como um membro Da própria família Se prova e se degusta Toda essa qualidade Então hoje A família cantom Nem necessitaria Tanto de obras físicas Porque eles são Uma verdadeira obra literária E cultural Das tradições Do nosso Rio Grande A nossa lida da família É praticamente Com erva mate A gente corta ela Colhe Carrega na caminhonete 4 mil E depois leva lá Na ervateira Já traz canchada E a gente faz o processo Ali em casa Para depois socar ela No soco Para fazer o chimarão A erva mate Eu conheço desde criança Quando me conheci por gente Eu já vi o pé de erva mate Na minha frente E a minha mãe A primeira coisa Que levantava da cama Acender o fogo E fazer o chimarão E o meu pai Também plantava As ervas Só que antigamente Plantava mais longe O pé Para fazer lavoura No meio Era de 5 metros Hoje em dia Eles estão juntando demais Por isso que vai adubo Na erva mate A família Cantom Que é uma família De artistas Também faz a arte Na agricultura E isso é Muito importante É uma das faces Mais bonitas Do que a gente pode encontrar Nessa propriedade Nesse lugar de vida Eles produzem O próprio alimento Produzem A erva mate De uma forma Muito respeitosa Muito honrada Produzem de forma Agroecológica Então o que eles produzem É realmente O alimento É um alimento Que vai fazer bem Pelas propriedades específicas De cada produto E também Pelo processo produtivo É um processo produtivo Limpo Inventor Alimento